Olá, eu sou Ione e este é mais um conversando com livros e hoje eu retomo o meu diálogo com um livro que eu li na minha infância, mais ou menos com 9, 10 anos de idade e que marcou para mim esta experiência da leitura como o desenvolvimento de um tipo de habilidade que eu chamo de empatia e que é para mim uma habilidade essencial. Eu por empatia estou me referindo a essa experiência em que a gente sai da própria pele e vai habitar a pele de outro e como os personagens de um livro, os personagens de um filme e ao habitar a pele desse outro, a gente muda as nossas percepções porque a gente acaba vivendo emocionalmente as dores desse outro, as dúvidas, os amores, a gente acaba sentindo a fome desse outro, a gente acaba desejando os seus desejos, a gente acaba caminhando os seus caminhos, sofrendo as suas mágoas, mas ao mesmo tempo captando percepções súbitas que são formas de aprendizagem do mundo diferentes daquela que a gente normalmente tem, daquelas que a gente vive normalmente. a gente, aquilo que Mia Couto escreveu, a gente se acende é nos outros, o eu sem o tu não se vê. A isso eu chamo de empatia e essa experiência vicária que a leitura proporciona, sempre proporcionou para mim ao longo da minha vida, e veio acompanhando as transformações do meu pensamento, as transformações das minhas percepções, a transformação da minha maneira de me aproximar, de ver, de sentir, de perceber o mundo. O Cazuza foi escrito pelo Viriato Correia e publicado pela primeira vez em 1938. Eu li o livro mais ou menos em 1959, quando eu tinha uns nove anos de idade, e eu depois já reli, mas desta leitura, e eu reli exatamente para ver como é que eu ia me sentir depois mais velha, desta primeira leitura aos nove anos de idade, uma das coisas que eu nunca me esqueci foi do pata-choca. O pata-choca era um menino que vivia no povoado aonde também vivia o Cazuza. E era um menino molenga, o pior aluno da escola, um menino sem energia, um menino que tinha dificuldade de participar das coisas, por isso mesmo o apelido de pata-choca. E esse menino era considerado, assim, aquela criança que não ia dar para nada, Cazuza perdido. E, claro, eu lendo o livro também achava que aquela criança, puxa vida, eu, inclusive, uma menina de colégio de freira, eu pensava assim, puxa, como é que Deus não socorre e não cura e não cuida desse menino? Mas num belo dia, num belo momento na história, um paquete, que era um vapor, vai parar lá nesse povoado e descobrem que a bordo tem um médico. E os pais do Cazuza correm e pedem ao médico para ir atender a irmãzinha do Cazuza, que estava doente, porque naquele povoado não havia nenhum profissional de saúde para atender a população. Quando a população sabe, então, que há um médico, que o médico está na casa do Cazuza, correm pais e mães com seus filhos, incluindo o pata-choca e o pai do pata-choca. E o diálogo do pai do pata-choca com o médico é o seguinte, Como é que você deixou o menino ficar neste estado? É preciso curá-lo e curá-lo com presteza. Ele não é doente, doutor. O que ele é? É sem vergonha. Está assim porque come terra. Ele come terra porque está assim. O que esta criança tem são bichas. As bichas é que fazem com que ele coma terra. São os vermes no estômago e no intestino que obrigam esta pobre criança a ter desejos esquisitos de comer coisas extravagantes. O senhor, com certeza, dá-lhe bordoadas, não? Sim, doutor, para lhe tirar o vício. Não adianta nada. O que adianta é remédio. O que é preciso é curá-lo. No dia em que ele deixar de ter vermes, deixará de comer terra. E é bem possível, viu, que neste menino mole, triste, esteja uma criatura alegre e inteligente. Dê-lhe remédio para lombrigas. Caramba, eu pensei. E vocês sabem o que eu pensei? Eu pensei, e nunca me esqueci, que às vezes o que eu podia olhar e perceber não era o que estava lá. Por isso, eu passei a perguntar tudo. Virei uma perguntadeira. E a pergunta básica era, como é que você sabe? Então, quando alguém me dizia alguma coisa, ou quando alguém lia alguma coisa para mim, ou quando eu lia em algum lugar, eu me perguntava, é isso mesmo? Como é que eu posso saber? Como é que a pessoa que escreveu isso, que disse isso, como é que ela sabe? Isso passou a acompanhar a minha vida inteira. E foi uma experiência que me tornou mais empática com a situação das pessoas. Porque, ao mesmo tempo em que eu olhava, eu pensava, eu estou vendo isso. Mas será que é isso? Como é que eu sei que é isso? Claro que isso me tornou uma criatura de muitas convicções cheias de dúvidas. Cada convicção tem dúvidas embutidas dentro. Mas eu acredito que isso foi muito bom para mim. E isso me fez fazer as pazes com os meus erros, de um lado. E, de outro lado, me fez considerar, de uma forma mais calma e mais tranquila, a ausência de respostas que em si mesmas sejam intrinsecamente corretas. Outra coisa que eu nunca esqueci, no Cazuza, foi o professor João Câncio. O professor João Câncio e as lições do professor, elas são escritas, o livro é muito antigo, eu já disse, de 1938, as lições do professor, às vezes, elas são meio professorais, didáticas demais, e muito próximas do contexto. Mas algumas das lições que ele me passou foram também muito importantes. Ele passou não só para o Cazuza, mas para mim, para a minha menina de nove anos que estava lendo o livro. Uma delas, que eu nunca esqueci, foi a honra de saber que nós temos como um dos pilares deste país os africanos, os negros. E a outra foi a própria noção de pátria e de nação. Essa última noção, ela está presa a uma cena do livro, duas cenas do livro. Uma, aquela em que o professor João Câncio pede aos alunos para escreverem uma redação em que o tema é A Bandeira do Brasil. E a outra, que complementa esta cena, a aula em que ele devolve a redação para as crianças, e as crianças estavam todas empolgadas, achando que tinham escrito maravilhas sobre o Brasil, porque elas tinham escrito coisas do tipo Gonçalves Dias, olha, nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, enfim, esse tipo de concepção patriótica. E o João Câncio, quando os alunos perguntam e estava boa, as nossas redações estão boas, todo mundo esperando que vai ganhar um 10, ele diz, não, não tinha nada bom aqui. Todos encheram o papel de palavras, ninguém expôs uma ideia. Aí as crianças perguntam, mas o que é então o Brasil? O que é a pátria? E o professor João Câncio responde, pátria não é natureza, não é o território, pátria é o homem. Bom, eu, menininha, se tivesse escrito a redação, ia ter escrito exatamente igual os meninos. Então eu fiquei assim, como assim? E aí o João Câncio continua, o Brasil não é o solo, o mar, o céu, que tanto cantamos, é a história, de que não fazemos caso nenhum. Como assim? Ele continua citando, primeiro, os nomes que estão nos livros de história. Mas num determinado momento, e aqueles nomes não estavam me dizendo muito, porque eu já tinha aprendido na escola, vários deles, num determinado momento ele para e diz assim, O esforço da nossa gente para tirar da terra os bens que a terra dá a quem trabalha. Isso é a pátria. O trabalho obscuro dos negros nos campos de criação e de lavoura, nas minas, nos trapiches e nas fábricas. Isto é a pátria. Isto é a história. Aí eu pensei, se a pátria é o homem e história é todo mundo que trabalha, então será que meu pai é a pátria? Será que meu pai é história? E a minha mãe, que fica em casa tomando conta da gente, será que ela é história também? Será que ela é pátria também? E a delícia, que era a nossa cozinheira, será que a delícia é história? É pátria? Ela também trabalha. E essas perguntas foram me ajudando no momento em que eu entrava em contato com qualquer fato histórico, com qualquer coisa que me ensinava, me ensinavam, eu ficava pensando, isso é pátria? Onde está a pátria? se esse nome é citado aqui, cadê os nomes dessas outras pessoas que não estão aqui e que podem ser a história e podem ser a pátria? E isso foi me ajudando a criar uma concepção do cotidiano, uma concepção do dia a dia, uma concepção das pessoas que estão próximas a mim, das suas ações, do que acontece a elas como história e como pátria e a noção de que a pátria somos nós todos, que a pátria não é de nenhum grupo específico que resolve se apropriar dela, mas que ela é de todos nós e da maneira como nós construímos as nossas relações. Mais tarde, pensei isso em termos das relações de trabalho, das relações afetivas, familiares, das relações com outros grupos e culturas que não fazem parte do nosso cotidiano, mas que estão lá como os grupos dos nativos do Brasil. Enfim, essa compreensão de que como um animal político os meus sonhos nunca poderão ser apenas meus, porque eu sou parte da história, porque eu sou parte desse conjunto e de que essas duas coisas, os indivíduos e a sociedade, essas duas coisas são faces de uma mesma moeda e elas estão tão conectadas que o destino de um se expressa na evolução do outro e vice-versa. E de que não é possível escrever a biografia privada de ninguém sem referência ao contexto histórico, como não é possível escrever sobre o devir histórico sem referência às condições privadas de todos e cada um dos seus atores sociais. Por isso, para mim, e a partir de Cazuza, não é possível compreender um país aonde alguns grupos sociais sejam discriminados, não é possível compreender um país aonde se ache que algumas pessoas não podem expressar suas opiniões porque elas não são teoricamente a maioria ou de que se um determinado grupo não está naquele momento coincidindo com as regras ou as normas que outro grupo acha que é certo ou coerente que esse grupo tem que ser eliminado afastado esquecido e não protegido Cazuza me ensinou isso Viriato Correia escreveu isso neste livro que tem algumas coisas que são muito típicas da época de 1938 mas tem isso aqui o orgulho que a gente tem que sentir por todos os pilares que formam esse país os negros os nativos da terra os brancos que aqui chegaram enfim os imigrantes todos todos merecem o nosso respeito e de todos nós temos que sentir muito orgulho aprendi isso criança aprendi isso criança gente com um livro escrito em 1938 que só para lembrar foi a época da ditadura Vargas mesmo nesse período a ideia era de união e de respeito por todas as pessoas que compõem e formam a nossa pátria na ideia de que a pátria são os homens que a constroem o primeiro ponto é um homem que está sendo castrado é esse homem que também ele não necessariamente vai ser gay ou vai ser outra coisa mas é um homem tão pouco deslocado com essa mulher também que chega o nome é um homem